Música Quem se interessa por arte não pode perder a exposição Consciência, da artista australiana Patrícia Pitinini. A exposição já passou por São Paulo e chega ao CCBB Brasília no dia 21 de janeiro. A entrada é gratuita e fica aberta ao público de terça a domingo, de 9 da manhã às 9 da noite. Eu sou Marcelo Tobias e esse foi mais um Informe UNBTV. Continuem ligados na nossa programação.